Fala galera, tudo bem? Na aula de hoje eu vou expandir aquela aula das terças e vou falar sobre o intervalo de décima Se numa escala eu tenho sete sons, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si a oitava seria a repetição do dó a nona a repetição do ré e a décima a repetição do mi Se eu tinha dó, mi a décima vai ser dó, mi um intervalo muito usado no violão principalmente no período clássico e período romântico você vai ver muito repertório com esse intervalo Vamos lá ao exercício E eu vou voltar Bom, espero que ela tenha sido útil Grande abraço e nos vemos na próxima semana Bons estudos! E aí E aí E aí E aí Obrigado.